oi oi ah não quase ele vai assim pela bola fica ai oi oi com a fúdia a cara construiu uma coisa é é incrível você lembra de pinks é mesmo você vai gravando você vai gravando você vai gravando e eu não vou você não, eu vou com pescador